Queremos ser abençoados com a manifestação do teu poder, queremos ser alcançados com a graça, com a misericórdia, com a, meu Deus, a manifestação do teu amor. Alguém doente está orando? Alguém com câncer? Alguém com uma doença incurável? Alguém que vive a paz de tranquilizante, de calmante, de antidepressivo? Alguém que está sofrendo, Deus terrivelmente está pedindo ajuda, ore, fale com as suas palavras, Deus eu vim pedir ajuda, Deus eu vim pedir socorro, Deus eu vim pedir um milagre, Deus eu vim pedir uma resposta, Ele é Deus para fazer até mais do que pedimos ou pensamos, Ele é Deus para fazer o impossível se tornar possível na sua vida, não jogue a toalha, não desista, olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da fé, ainda que alguém tenha feito alguma obra de bruxaria, ainda que alguém tenha feito alguma obra de magia negra, ainda que alguém tenha se levantado contra você, para fazer alguma coisa, para acabar com a sua vida, para destruir a sua vida, creia, acredite, nem tudo se perdeu meu irmão, Ele é Deus para enxugar as suas lágrimas, Ele é Deus para quebrar esse feitiço que está te acompanhando, para libertar você da escravidão, para libertar você do laço do passarinheiro, Oh, aleluia, aleluia Senhor, hoje tem oração forte nesse lugar, tem oração com fogo do alto, com fogo dos céus, com fogo divino, com fogo da glória, desça Senhor a tua unção, mostra-te com o teu poder, mostra-te com a tua habilidade, mostra-te com a tua capacidade, eu quero essa pessoa voltando para a vida, eu quero essa pessoa recuperando a autoestima, isso meu irmão, é hora de orar, e dizer Deus, eu vim buscar a cura desse câncer, eu vim buscar a cura dessa pressão alta, eu vim buscar a cura dessa diabetes, eu vim buscar a cura dessa depressão, mas é falar, é soltar a sua voz, ou a unção está descendo, o fogo de Deus desce nesse lugar, desce sobre a sua casa, se há trabalho feito, se há coisa mandada, se há coisa do inferno, está sendo quebrada, levante as mãos e diga Senhor, olha para mim, eu preciso de ti, da tua ajuda, da manifestação, do teu poder, para mudar a minha história, em nome de Jesus, vamos aplaudir o Senhor Jesus, creia que Deus está mandando fogo, vai lá, o culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar do seu poder, o culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar do seu poder, derrama Senhor, derrama Senhor, derrama sobre nós o seu poder, derrama Senhor, derrama Senhor, derrama sobre nós o seu poder, nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar do seu poder, nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar do seu poder, Derrama Senhor, derrama Senhor, derrama sobre nós o seu poder, Derrama Senhor, derrama Senhor, derrama sobre nós o seu poder, põe um anjo aqui Senhor, põe um outro lá, põe um lá na porta e o outro no altar, põe um anjo aqui Senhor, põe um outro lá, põe um lá na porta e o outro no altar, Jesus fica de dentro, para abençoar, o diabo lá de fora, ele aqui não pode entrar, Jesus fica de dentro, para abençoar, o diabo lá de fora, ele aqui não pode entrar, eu tenho, 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 eu tenho fé, 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 em Jesus de Nazaré, eu tenho, 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 eu tenho fé, 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 em Jesus de Nazaré, Ele é meu guia, a minha estrela, ele é a vida, é uma beleza, eu tenho, 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 eu tenho fé, mais forte, eu tenho, 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 eu tenho fé, Ele é meu guia, a minha estrela Ele é a vida, é uma beleza Ele é meu guia, a minha estrela Ele é a vida, é uma beleza Glória a Deus, bem-vindos, podem sentar por favor Estamos aqui na nossa quarta reunião dessa sexta-feira E Deus há de abençoar bastante, Deus há de mostrar o seu poder, a sua graça Não espere fórmula mágica, pare para ouvir a palavra de Deus É na palavra que você tem o que precisa, que necessita E às vezes nós desprezamos a palavra Nós não entendemos que a palavra de Deus, ela é Deus conosco A palavra de Deus é a nossa força A tática do diabo é fazer você desprezar a palavra Porque quando você despreza a palavra, você perde a sua força Veja o caso de Sansão comigo, Juízes capítulo 16 Meu irmãozinho, não perca a sua força Pastor, já perdi a minha força há muito tempo Glória a Deus, ué, por quê? Porque agora você vai usar a força do Senhor É quando você não, essa força que você não pode perder Porque mesmo que você não tenha força nenhuma Mas se você confiar na força do Senhor, você se coloca de pé Ele diz assim, e foi-se Sansão a graça E viu ali uma mulher prostituta, entrou a ela Não vamos entrar nesse mérito aqui, desse ato, vamos dizer, pecaminoso Mas é alguma coisa que você vê que é proibido e você entra naquilo Quer dizer, você se envolve com aquilo, não se envolve, irmão Porque aquilo ali, você está começando já a perder as suas forças Quando você coloca os olhos onde não deveria te colocar Quando você deixa entrar nos seus pensamentos O que não deveria te entrar Quando entra no seu coração, aquilo que não deveria te entrar Sansão, então, você vê todo mundo fala do pecado de Sansão e? E Dalila Mas aqui não está falando de Dalila, não A Bíblia diz que um abismo chama O outro abismo O pessoal vai deixando entrar uma mágoa Depois entra um ódio Depois um desejo de vingança Eles até de matar a pessoa Os antigos diziam assim, onde passa um boi? Passa uma boiada Não deixa, onde passa um demônio? Passa um inferno Satanás só veio matar, roubar e destruir Sansão fez isso Aí diz assim E foi dito aos gazitas Sansão entrou aqui Foram, pois, em roda à noite E toda noite E lhe buscaram espias À porta da cidade Porém, à noite, se estiveram sossegados Dizendo até à luz da manhã Esperaremos Então o mataremos Porém, Sansão deitou-se até à meia-noite E à meia-noite se levantou E travou das portas da entrada da cidade Com ambas as ombreiras E juntamente com a tranca As tomou E pondo-a sobre os seus ombros Levou-o para cima Até o cume Do monte Até de fronte de Hebron Você vê que coisa Que força esse homem tinha Mas já tinha errado A pessoa Esse é o grande problema Ela erra E acha que ela pode errar Não tem problema Continua tendo a mesma força Continua tendo o mesmo poder Continua comunhando Não, não O Fernandes Lima Canta um hino Que diz O pecado apaga os sonhos Faz o homem se tornar réu do inferno O seu Deus fala Que o pecado Separa o homem de Deus Isaías 59 João 9, 31 Diz que Deus não ouve A pecadores E tem muita gente Entrando nessa situação Tem gente Se deixando levar Irmão Por quê? Porque do jeito que eu sou Pastor Jérgio Deus me usa Você vê O mesmo Eu sei que eu errei Eu sei que eu tenho Deus conhece meus erros Deus conhece minhas falhas Mas Deus me usa Um dia um pastor disse Usado Não é aprovado Não é porque você é usado Que está sendo aprovado Não esqueça da misericórdia Não esqueça que os dons de Deus São Irrevogados E a pessoa então acha Não, o jeito que eu sou Deus me usa Você vê que ele tinha cometido o erro Mas continua tendo Continuava tendo a mesma força Aí diz Depois disso Aconteceu que se afeiçoou A uma mulher no vale de Soreque Cujo nome era Dalila Então os príncipes dos filisteus Subiram a ela E disseram Persuade-o E vê Em que consiste a sua grande força E que poderíamos Assim Eorear-nos dele E amarrá-lo Para assim Ao afligirmos E te daremos Cada um Mil e cem moedas de prata Bom pagamento Depois disso Dalila Dispôs Dalila a sanção Declara-me Peço Que que consiste a tua grande força E com o que poderia ser amarrado Para poderem afligir Para te poderem afligir Disse a sanção Se me amarrasse com sete vergas De vimes frescos Que não estivessem secos Então me enfraqueceria E seria como qualquer outro homem Então os príncipes dos filisteus Lhe trouxeram sete vergas De vimes Frescos Que ainda não estavam secos E amarrou com elas E os espias Estavam assentados Com ela Numa câmara Então ela lhe disse Os filisteus Vem sobre ti Então quebrou As vergas de vimes Como se quebra o fio De estopa de fogo Ao cheiro do fogo Assim não se soube Em que consistia A sua força Desculpe a expressão Mas o otário ainda continuou Olha o que ele diz Aqui é o seguinte Então disse Dalila Eis que zombaste de mim E me disseste mentiras Ora, declara-me agora Com que poderia ser amarrado E ele lhe disse Se me amarrassem fortemente Com cordas novas Cordas que se não houvesse Feito obra nenhuma Então me enfraqueceria E seria como qualquer outro homem Então Dalila Tomou cordas novas E o amarrou com elas E disse O filisteus Vem sobre ti, Sansão E os espias Estavam assentados Numa câmara Então Os quebrou De seus braços Com um fio E disse Dalila A Sansão Até agora Zombaste de mim E me disseste mentiras Declare-me pois agora O que poderia ser amarrado E ele lhe disse Ah, se teceres Sete tranças Dos cabelos Da minha cabeça Com os liços Da teia E elas as fixou Com uma estaca E disse-lhe Os filisteus Vem sobre ti, Sansão Então despertou Do seu sono E arrancou A estaca Das tranças Tecidas Juntamente Com o liço Da teia Então ela lhe disse Como o tirais Tenho-te amor Não testando Vamos tirar Vamos tirar aqui E darão-te aos teus Quem anda com Deus Agora me descobriu Desta vez como dante E me livrarei Eles foram descer a casa É a força Várias vezes Eu falei Eu falei Que isso Eu falei Eu falei Pessoal pode deixar Em nome de Jesus Está amarrado Põe a mão para trás Não Jesus Cai do joelho Em nome de Jesus Ah, porque você tem mais força Não É a força do Senhor É o nome de Jesus Não tem outro jeito É o nome de Jesus Mas já expulsei Primeira vez Que eu tive um embate Assim Sozinho Porque sempre Quando eu orava O meu passou pela perto Eu estava começando Nós tínhamos um seminário Da igreja E a noite Segunda, terça e quinta Tinha um seminarista Que ficava tomando conta Da igreja E fazia o culto Era o responsável Pela reunião Era eu Uma quinta-feira E eu estava O escritório da igreja Era como se fosse a igreja O escritório era na frente E um rapaz bateu Entrou Um moço De uma meia-idade Ele devia ter menos idade Do que hoje Tinha uns cinquenta e poucos anos Moreno Forte Mas forte Ele falou Qual era o que era O que era o culto Eu falei Eu falei Eu orasse sete e meia Ele olhou no relógio E falou assim Daqui a pouco eu volto Quando ele ia saindo Eu estava ligado com Deus Eu disse Eu vou orar pelo Senhor agora E ele falou assim Não, não Já mudando o jeito Não precisa orar não Eu vou orar agora Fui para cima dele para orar Quando eu orei Manifestou um demônio Estava eu e um rapaz O rapaz saiu correndo O homem começou a se manifestar Estava assim Até que era o Hulk Largou isso E foi jogando a mão Para trás assim E eu novo na fé Pegava a Bíblia Colocava na cabeça Do homem E sai Mas eu lembrei certinho O meu pastor Eu disse em nome de Jesus O demônio foi embora E o homem começou a chorar Aí ele me contou o drama Que ele estava passando Era um homem que tinha uma família Aí ele largou a família dele Por causa de uma aventura Extraconjugal De uma mulher mais nova Entenda apaixonado A mulher parece que caiu a ficha E disse para ele Volta para casa Que aqui não é teu lugar Não queríamos nada E ele foi Ele estava tão apaixonado Aquela paixão burra Idiota Que ele queria tirar a vida dele Aí ele foi na estrada Do Portela A estrada do Portela É como se fosse aqui A Avenida São João Ele foi para se matar Quando ele viu a igreja aberta Ele entrou Quando eu falei Que não tinha culto O que pensou na mente dele Nem Deus me quer Esse eu não estou ligado com Deus Quer dizer Esse eu não estou ligado com Deus Ele vai voltar depois Volta Não eu vou orar pelo Senhor agora Já falei várias vezes Para os obreiros Às vezes nem isso Não sei se um dia aconteceu contigo Pode até ser Até o obreiro Pode dar essa resposta Daqui a pouco Vai ter um culto Aguardo Que tem uma mensagem Para você Tudo bem Mas você tem que estar ligado Com Deus Que pode ser que a pessoa Esteja Pode ser um homem como esse Você tem que Não eu oro Que custa fazer uma oração ali Então é o que eu quero falar Usei o nome de Jesus Meu irmão O Senhor Foi a minha força Naquele dia Hoje sempre será Lembra no início Que eu falei Mas eu estou perdendo As minhas forças Não Mas não é a nossa força Quando você depende Das forças do Senhor Você se torna imbatível Como Davi Me mostra na Bíblia O dia que Davi perdeu Teve um corte profundo Quebrou uma perna Machucou Adeu a real Não, não Davi entendia que o Senhor Era a força dele Tanto que quando ele vencia Os filhos de Deus Vamos para o segundo livro De Samuel Capítulo 5 Versículo 17 Veja a dependência Veja a dependência Da força do Senhor Segundo Samuel Capítulo 5 Versículo 17 Ouvindo pois os filhos teus Que haviam ungido Davi Rei sobre todo Sobre Israel Todos os filhos teus Subiram em busca de Davi O que ouvindo Davi Desceu a fortaleza Não foi que desceu o valentão não Pedia a direção de Deus Não ser precipitado Vá orar Mesmo que a coisa seja fácil Vá orar E os filhos teus E eles se estenderam Pelo vale dos refaíns E Davi consultou o Senhor Dizendo Subirei contra os filhos teus Entregarmos As nas minhas mãos E diz o Senhor A Davi Sobe Porque certamente Entregarei os filhos teus Nas tuas mãos Então veio Davi A Baal Perazim E os feriu ali E Davi disse Rompeu o Senhor Os meus inimigos Diante de mim Como quem rompe águas Por isso chamou O nome daquele Galbaal Perazim Você vê como é Que Davi falou Olha o que ele diz aqui Rompeu o Senhor A meus inimigos Não se acabou não Não roubou A glória de Deus Aí diz E deixaram ali Os seus nidros E Davi E os seus homens Os tomaram E os filhos teus Tornaram a subir E se estenderam Pelo vale dos esfaim Voltaram Voltaram mais organizados Voltaram mais preparados Certamente Aqui não dá o tempo O lapso temporal Aqui se foi dias Meses Mas eles voltaram Inimigos voltem Mas você tem que estar preparado Sempre na presença de Deus E Davi consultou o Senhor Sempre eu gosto Disparar isso para vocês O que? Era o mesmo Inimigo O inimigo estava no mesmo Lugar Mas Davi não lutou Da mesma forma Por que? Porque ele dependia Do Senhor Ele sabia que o Senhor Era a força dele E as vezes Até o pastor Até você ser exato Eu já sei o que eu faço Calma Seja sensível Ao Espírito de Deus Quer dizer Deixe Deus lhe dirigir É ele que vai lhe dirigir E o Davi então Mostrando uma humildade Grande Chegou e foi logo Para a batalha Não pessoal Davi consultou o Senhor E diz a Bíblia Sagrada Aqui Davi consultou o Senhor O qual? Diz Não subirás Olha aí meu irmão Se ele subisse Não eu já sei o que vou fazer Mas rodeia por detrás dele E virás a eles Por defuna das amoreiras O inimigo estava preparado Para enfrentar Davi também Então Deus diz Não é desse jeito não Vai de outro jeito E há de ser que Contaminou com ela Depois continuou Se gabando Fazendo brincadeira Com a Dalí Faz isso aqui Marca o corda nova Não sei o que Ele não notava Ficar tão cego O pecado cego O homem Ele não vê que ela Queria descobrir aquilo Você está brincando Sai daqui Não quero conversar Mais contigo Mas não Foi brincando 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 Perdeu a força E diz o versículo final E fez Davi assim Como o Senhor Ele tinha ordenado E feriu o Filisteu De De Geba Até Gezer Pronto Passa para nós Mas aqui que está a lição Davi entendia Que o Senhor Era a força dele Você tem que entender Que o Senhor É a nossa força É a sua força Novo Testamento Romanos Capítulo 8 Uh, isso aqui é muito lindo É um dos capítulos Da Bíblia Que você deve meditar Orar Deus fala Cada versículo É uma lição valiosa Mas não vamos ler tudo não Só os versículos 31 e 37 Que são lindos Para nós 31 Diz o que? Que diremos Estas coisas Se Deus É por nós Quem será contra nós? Mas se Deus Se Deus não for Qualquer um Será contra nós Entendo Não é só Ou entenda bem Os filhos de Deus Uma mulher de derrota Desculpe as mulheres Mas é isso Quando fala Mulher e homem Não quer dizer Essas mulheres de MMA Eu fico Quando tinha uma Negócio Essas pegadinhas Na televisão Eu ria tanto De uma moça bonita Ela era uma moça bonita Mas ela era lutadora Não sei de que E aí tinha um ator Que brincava Na escada Chegava assim Puxava para o outro Olha que mulher bonita Olha que moça Você está brincando comigo? Você está falando de mim? Aí o rapaz Estendeu a mão Assim Quando estendeu a mão A mulher era lutadora de judô Sei lá o que que era Aquilo E agora você O outro Obrigado com essa mulher Mas às vezes Não sei se vocês já viram Nesses Esses reportes policiais Às vezes uma delegada De polícia Dando entrevista Já viu? Uma moça bonita Às vezes Novinha Assim O cara vai meter A cara com a mulher Você vai brincar assim Ela vai dar dois passos atrás E meter ela na bolsa Fora que geralmente luta Tinha um governador Aqui em São Paulo Não é o atual não Foi um outro que teve Aí eu estava vendo A moça que andava A policial Que andava Que era a segurança dela No caso Não sei se era sargento A mulher Ou era tenente Aí falou as qualidades Da mulher Mulher ela estava Isso, isso, isso Eu disse Rapaz O cara vai ali Vai tomar uma sua Só que ela não é da Lila Não Mas o que eu quero dizer Para você Meu irmãozinho Sem a força de Deus Você perde as batalhas Então eu não quis Menos pedaços Mulher dizendo Hoje tem que tomar cuidado Com as palavras Que daqui a pouco Venha Uma porção de coisa Contra você Não Está dizendo que a pessoa Perde a batalha Não é porque seja mulher Ou um homem Lembra que eu falei Que era uma moça De quantos anos Quem lembra Onze anos Como é que ela era Magicalinha Mas tinha uma força Descomunal Porque era uma força Demoníaca E o que eu falei Do outro Que era um homem Alto E ele era um homem Forte Entenda bem Mas também tinha uma força Descomunal Não por causa dele Que ele deveria de ter Também Entenda Mas era força espiritual Mas eu usei uma força maior Que foi o nome de Jesus Essa força Que é por nós Foi essa força Que fez Davi Ser o vencedor Contra os filisteus Nas duas ocasiões Que fez ele derrubar o gigante Que fez ele matar o leão Matar o urso Foi essa força Que Sansão desprezou Não despreze A palavra é a nossa força Trinta e sete Mas em todas essas coisas Todas Leão Urso Gigante Entenda bem O que for tentação Todas elas Somos mais que vencedores Por aquele que nos amou Quer dizer Não somos vencedores Por causa da nossa habilidade Por causa da nossa santidade Porque estamos na igreja Porque somos crente Não Não Por ele que nos amou De um amor De tal maneira Que morreu a minha morte Para eu viver a sua vida Foi a cruz por mim Tomou o meu lugar Sendo Deus E fez homem Entenda E foi a cruz Lá Não tinha pecado Será do pecado É a morte Morreu a minha morte Morreu a sua morte Para que? Para eu viver a sua vida Viva essa vida Do filho de Deus E é no nome dele Que nós vamos combater O mal Agora Seja qual for o mal Seja um câncer Eu vou amaldiçoar esse câncer Em nome de Jesus É um demônio Que está na sua vida Não pastor É uma legião Seja o inferno todo Em meu nome Expulsarão demônios Plural Vamos fazer isso Fiquem de pé Por favor E hoje não é o pastor Já não Vai ter mais 12 orações Aqui Não vai ser por falta de oração Que você não vai ser abençoado hoje Meu irmão Agora é fogo Fecha os teus olhos Amado Deus Os criadores dos céus da terra Primeiro Perdoa-nos Quantas vezes abandonamos a comunhão Deus é o homem que deixa a Dalila É a mulher que deixa o Dalila entrar na vida dela A mulher estranha Deus A mulher do inimigo Mandada pelo diabo Deus Para roubar a força do homem Para roubar um homem Para tirar a força da mulher Às vezes não é com prostituição Às vezes são com negociatas Apareceu uma pessoa para me ajudar Ele já te levando a fazer coisa fora da palavra Alguém que traz Deus um feitiço Deus liberta essa pessoa Fale com Deus Agora diga Deus onde eu errei Onde eu tenho errado O Senhor me perdoa Onde eu tenho pecado O Senhor tem misericórdia de mim Mas fale porque Ele é Deus Ele é Deus para abençoar a sua vida Ele é Deus para levantar você Se você ainda não convidou Jesus Para entrar na sua vida Convide Diga Jesus eu creio que o Senhor morreu por mim Eu creio que o Senhor venceu a morte Me salve Ele vai te salvar O Espírito Santo vai tomar conta de você agora Agora Deus Essa pessoa não tem tido forças Para lutar contra o pecado Ajuda ele a ser forte Isso meu irmão Você vai fazer uma oração O que tem dominado você Você vai dizer Eu amaldiçoo esse vício Você tem um vício Amaldiçoa em nome de Jesus Você tem um desejo Você vai dizer Eu amaldiçoo esse desejo Em nome de Jesus Você tem um ódio De uma pessoa Você vai dizer Eu amaldiçoo esse ódio Em nome de Jesus Você tem uma mágoa de uma pessoa Você vai se libertar agora Você vai dizer Eu mágoa que tem me dominado Você não vai me dominar mais Eu te amaldiçoo em nome de suma da minha vida Meu irmãozinho Isso é igual um câncer Você não quer o câncer Nós vamos orar para quem tem câncer Mas agora é uma oração entre você e Deus Ela é personalíssima É uma coisa que você não pode aceitar Que você não pode querer na sua vida O poder de Deus Desça nessa oração O poder de Deus Vai passando de pessoa em pessoa Que está neste lugar Vai passando naquele Que está pelo Facebook Pelo Instagram Pelo Youtube Pela televisão Eu uno a minha fé Com a sua fé meu irmão Eu levanto a minha voz Agora contra o inferno E eu digo O diabo Tire as mãos dessa pessoa Você vai pegar a sua doença Seja uma dor Uma infecção Uma inflamação Você vai pegar a sua enfermidade Seja ela qual for E eu exijo Ela exige Nós exigimos a doença Saia agora Agora a doença Você que está agindo no corpo Dessa mulher Que causou esta hemorragia Os médicos não conseguem diagnosticar O que é Eu digo Vai embora Demônio Essa pessoa que está sentindo Dores constantes de estômago Ela vai no médico O médico não sabe o que é Essa dor Eu digo Sai Vai embora A doença maldita Que está agindo Na mente dessa pessoa Na cabeça dessa pessoa Eu digo Sai Que causa essa enxaqueca maldita Essa sinusite Essa rinite Até bronquite Essa dor maldita Todos os dias E essa pessoa Parece que tem hora Marcada Essas dores Eu digo Sai doença Em o nome de Jesus Na autoridade deste nome Eu falo Câncer Seja o tipo de câncer Que for o câncer Saia agora Em o nome do Senhor Jesus Esse tumor Que está no cérebro Dessa pessoa É o câncer na próstata É o câncer no útero Vai saindo agora Nós estamos te amaldiçoando Pode secar até a raiz Assim como Jesus Amaldiçoou a figueira Eu amaldiçoo você agora Sai do fígado Sai dos pulmões Dessa mulher Deste homem Você Esse câncer Que está consumindo Está corroendo O pulmão dela Sai agora Retroceda Nós te amarramos E expulsamos Em o nome de Jesus Na autoridade deste nome Essa mulher tem um nódulo no seio Esse homem tem um inchaço na próstata Essa pessoa tem um câncer de pele É uma psoríce também É um vitilíquo É uma doença autoimune É uma doença no sistema imunológico Sai agora É doença do aparelho digestivo Sai agora É na autoridade É no poder Que é no nome de Jesus Cristo É todo tipo de caroço Seja um cisto Um quisto Um mioma Um fibroma Um nódulo Um tumor Eu amaldiçoo todo o câncer Eu digo Todo mal Vai embora No poder No poder que é no nome de Jesus Agora em nome de Jesus Cristo A ordem Já foi dada Demônio Essa pessoa que tem problema no sangue Problema respiratório Essa pessoa que foi diagnosticada Tem diabetes O médico já disse que ela não vai viver Nós amarramos agora toda a doença Toda a enfermidade Todo o espírito maligno É o coração grande que essa pessoa tem Eu digo O mal saia Desapareça Em nome de Jesus A idade deste nome É dona junta Donas articulações Essa pessoa que não caminha direito Essa pessoa que não levando o braço Que não dobra a perna O mal saia agora Em nome de Jesus Toda a maldição Toda a amarração agora Você que está amarrando a perna desse homem Que não deixa ele caminhar Que não deixa ele andar Você que está trazendo as dores fortes Nos braços dessa mulher Em nome de Jesus Cristo Sai daí agora Toda a maldição Toda a amarração Seja quebrada agora Em nome de Jesus A autoridade deste nome Sai paralisia Sai artrose Artrite Borsite Reumatismo Sequela do acidente Sequela do tombo Saia agora Em nome de Jesus É quebrado esse mal Essa artrite Artrose Essa doença nos ossos Está quebrada Está desfeito Vai embora a leucemia Vai embora esse mal Que tem operado Que tem apodrecido os ossos Está quebrado Está anulado O feitiço que foi feito A bruxaria que foi paga Para acabar essa pessoa Para fazê-la definhar Para ficar numa cama Está amarrado Está quebrado Está quebrado Em nome de Jesus A autoridade deste nome Sai Sai depressão Problema psíquico Problema emocional Vai embora medo O medo Sai agora Agora em nome de Jesus Você demônio Que está agindo nessa casa E colocou medo Nessa pessoa Ela está ouvindo vozes E por ela ouvir vozes Ela sente medo Sai daí agora Nós estamos mandando Nós estamos ordenando Vai embora agora Em nome de Jesus Você demônio Que está agindo Na vida dessa pessoa Colocando o sentimento De pânico A síndrome do pânico O transtorno De ansiedade Nós estamos mandando Embora agora Nós estamos ordenando Agora Sai daí Sai daí agora Vamos demônio Vamos Sai dessa vida Sai dessa casa Sai dessa pessoa Sai todo mal Saia Macumba feita Trabalho feito Você meu irmãozinho Que foi vítima de feitiçaria Agora o fogo de Deus Está passando Onde houver um demônio Ele vai estrebecer Demônio das sete encruzilhadas Do portão do cemitério Macumba Saia agora Sai mal Nós ordenamos agora Esse trabalho Que foi feito Para destruir a vida Desta pessoa O casamento Dessa pessoa A família Desta pessoa Eu ordeno agora Sai desta casa Sai desta família Sai agora mal Sai agora A obra do diabo Nós estamos ordenando Pelo poder Que há no nome de Jesus Que todo mal Que toda obra Do diabo Desta casa Desta família Saia em nome de Jesus A autoridade deste nome Demônio está amarrando Financeiramente É oração contra a miséria É oração contra essa amarração Você está amarrado Meu irmão Nós estamos desamarrando você agora Alguém fez um trabalho Para te amarrar Esse trabalho está sendo desfeito Agora Em nome de Jesus Cristo É você Satanás Que tem agido Na vida financeira Dessa pessoa Na empresa No comércio Essa pessoa Não consegue prosperar É um passo para frente Dois, três para trás Solta daí Espírito da miséria Solta daí agora Essa pessoa Está desempregada Ela não consegue nada Na vida financeira Pula para fora agora Sai agora Demônio Você que amarra o marido Essa pessoa Que não consegue Pagar o carro Pagar a casa Essa pessoa Não consegue pagar os financiamentos É o nome Está protestado Está no protesto A empresa está falida Sai miséria Sai derrota Sai fracasso Em o nome de Jesus Na autoridade deste nome O fogo está passando Meu Deus Essa pessoa Que chega em casa Ela se aborrece É marido contra a mulher É mulher contra marido É pai contra a filha É dentro de casa Que ela não sente bem Todo o mal Que está na família Todo o mal Que está irritando Essa pessoa Dentro de casa O demônio Solta o filho dele Solta o filho dela Saia agora Todo o mal Que está na família Nesse casamento Eu digo demônio Pega o que é seu agora Você está causando Todo o tipo de destruição Nesse lar Nessa família Você vai pegar Todo o seu mal Toda a tua desavença Toda a tua discórdia Tu vai sair desse lar Agora que eu estou mandando É na autoridade É no poder Que é no nome de Jesus Eu não posso ficar Nessa casa mais Eu quero o teu poder Eu quero toda a tua ação Mariga Vai embora Dessa família Em nome de Jesus Na autoridade deste nome O fogo está descendo O fogo está passando O mal não pode ficar Oh meu Deus Alguém na prostituição Alguém enfeitiçado Alguém macumbado É o demônio da prostituição Que está na família Oh demônio Saia agora Em nome do Senhor Jesus Você ouviu a ordem Demônio que leva Essa pessoa A prostituir-se Sai daí agora Em nome de Jesus Demônio do adultério Que tem destruído Esse casal Saia daí Essa pessoa Que tem entrado Nesse casamento Com a intenção Para acabar Com aquela união Eu digo Sai demônio Sai da vida do marido Da vida da esposa Vai saindo dali Agora Em nome de Jesus É a notoriedade É no poder do nome de Jesus Eu quebro a tua força Eu tiro o teu poder Deste casal Sai daí Espírito e prostituição Da morte Em nome de Jesus Vai batendo E retirada Vai pegando Todo o teu mal Vai saindo Agora Em nome do Senhor No poder deste nome Você trabalhou em macumba Você fez pacto no passado Nós quebramos agora Todos os pactos Todas as promessas Feitas aos ídolos Todo o trabalho De bruxaria De feitiçaria Quebrado agora Em nome do Senhor Jesus Aquela pessoa Que foi vítima De um trabalho Feito a meia noite Aquela pessoa Que recebeu um trabalho Para acabar com a vida Nada ia dar certo É uma maldição É uma praga Essa pessoa sempre pensa No passado E está amarrado Não prosperará Essa obra do inferno Não prosperará Essa obra de Satanás É para pegar Tudo que é teu É para dar o fora É para sair O poder de Deus Está neste lugar A unção de Deus Está aqui Para dizer Que toda a obra do mal Em nome do Senhor Jesus Sai agora Levante as suas mãos Ó poder de Deus Cura agora Senhor Liberta agora Senhor Receba a cura Receba a paz Receba Ó aleluia Aleluia Ó uma visitação Muito forte Aleluia Aleluia Receba Receba agora Ó é como Óleo precioso Que está descendo Sobre a sua cabeça E você vai começar A movimentar O braço Que você não movimentar Aquele peso Começa a sair Para sempre O medo Desaparece A dor no peito Vai embora A dor na nuca Vai embora Ó diga assim Senhor Deus Eu tomo posse Da bênção Em o nome de Jesus Para a glória do Pai Amém Ó glória a Deus Jesus é bom Agora sem pensar Duas vezes Ó pastor Salva dessa oração Saiu mais um peso De cima de mim Saiu a dor da minha cabeça Saiu a dor nos meus braços Nas pernas Não deixe ingrato Dor no peito O que for Perto não tinha um caroço Você sentiu que o mal saiu Testemunha para a glória de Deus Quem pode dizer que o mal saiu A dor saiu O mal saiu Levante a mão em nome de Jesus Quantas pessoas Levante a mão para contar Depois eu pego a senhora Ali o branco Me saiu todo o peso Em nome de Jesus Isso aí Aqui bem rapidinho Ver Eu também pastor Eu também estava Sabe com peso Estava magoada Tudo Aí eu orei Lá no início Eu orei para isso É isso aí Porque um amado É pior do que um câncer Irmão Destruindo você Corrompendo você Corroendo você O branco Eu estava com muita dor Na cabeça Saiu Saiu O vermelho lá atrás Eu estava com muita dor Na coluna Saiu Levanta a bandeira Que ninguém te viu Ninguém te viu Vai chegar lá Repete por favor Irmão Eu estava com muita dor Na coluna E saiu Amém Lá atrás O azul lá Eu estava com muita dor Nas pernas Graças a Deus Saiu E a senhora Que eu Dor de cabeça Eu cheguei aqui hoje Com muita dor de cabeça Passou Glória a Deus Amém Irmãozinho A bênção está passando Só você Lá o azul de novo É pressão É pressão na cabeça Muito mal Glória a Deus Aqui o verde Eu estava com muita mágoa também No meu coração É Porque uma vizinha minha faleceu Uns problemas com a família E eu estava com a palpitação O coração aliviou Graças a Deus Glória a Deus O vermelho na minha direita Estava sentindo um peso nas costas Na hora da oração Eu tenho contato Você vê como é bonito Eu vou pegar ali Mais dois para terminar Então verde fala Estava com dor na coluna E dor na perna Passou E aqui o branco Pastor Jaime Eu estava sentindo muita dor Na perna e direito Mas graças a Deus Passou Vamos aplaudir o rei do rei Glória a Deus Sentem por favor Você de casa está ao vivo Vem em 17 e 19 Quem está aí assistindo Na madrugada também Todas as sextas É dia de cura, divina e libertação A única exceção Vai ser dia 25 de dezembro E 1 de janeiro Por quê? Porque aí vão ser Três horários especiais Porque é um feriado Vai ser 9 da manhã 15 e 18 Tá bom? Dia 25 Vamos lá 25 de dezembro Vai ser uma sexta-feira E dia 1 de janeiro Aí vão ser três horários 9 e 15 de janeiro Mas vou estar aqui o dia todo Tá bom? Homem de Jesus Glória a Deus Só esse dia Fora disso Sexta-feira é 6 9 e meio-dia 2 e 5 e 7 e meia E eu também estou em todos os horários Quando o salmissão Está o pastor Jânio Está o pastor Hilton E vamos fazendo a obra de Deus Vocês que têm ajudado a obra Continuem fiéis Nós estamos evangelizando 191 países Irmãozinho o trabalho está bonito Pessoas de todos os lados Estão dando testemunho Girquistão É um país de 6 milhões de habitantes Nós estamos lá País A maioria é muçulmano Você vê Estamos chegando E você está ajudando Você que ajuda todos os meses Se você ajuda 100, 200, 300, 400, 500 Você é mais ou menos É você com Deus Não nos fez esses dias Está ali o QR Code Pessoa pega o aplicativo Para tirar a informação Mas quem não está conseguindo Eu estou dando as contas No site Oncrace.com Oncrace.com Tem todas as informações Mas anote as contas Bradesco Agência 3378-2 Conta 29315-6 Itaú Isso Sabe por que? Às vezes você tem conta Num banco que a igreja não tem Safra Votorantim Banco da Brasília Bahia Rio Grande do Sul Aí você tem que colocar O nome completo da igreja O que é o favorecido Você transfere do banco Que você tem conta Para o banco que a igreja tem conta O exemplo do Safra Para o Bradesco Você vai ter que colocar Favorecida Igreja Internacional Da Grada de Deus CNPJ 30.902.803-0001-00 Aí também tem Uma facilidade para todos Qualquer lotérica do país A pessoa vai ao caixa E diga Doação para o show da fé Só isso Só Mas você dá o código Esse código 3091-2065 É da caixa econômica Tanto que quem tem conta na caixa Pode ir naquelas máquinas Do banco lá Você botar assim Convênio Aí coloca 3091-2065 Mesma coisa Vão dar o recibo Depois você traz o recibo Aqui qualquer igreja nossa E você troca pela revista A graça Show da fé Ou a turminha da graça Como um cartão de agradecimento Tá bom? Não deixe de fazer a obra de Deus Você é membro aqui da sede Quando você não puder vir Eu ensinei assim CP tem o envelado dízimo Pode deixar Que eu vou lá direto Entenda bem Você tem o envelado dízimo Aí no envelado dízimo Tem as contas Entenda Você deposita Só você depositar Tá aqui É a mesma Nunca vai ter Nunca vai ter No nome do pastor Do obreiro Do missionário Nunca vai ter Sempre o nome de igreja internacional Da graça de Deus Os dízimos são assim também Então Aí você manda pra nós Pelo WhatsApp O dia que você não puder vir Mas o dia que você puder vir Também pode trazer o envelope Com o recípro Pode depois até trazer o recípro Na igreja Traga Nós colocamos ali Aí você que não está podendo vir Está vendo Tem uma folha lá Com o nome das pessoas Que não estão podendo vir Nós colocamos lá Mas não deixe de ajudar Tá bom Agora me vê o canal da Bíblia Por favor diretor Vinde a mim Todos os que estáis cansados E oprimidos E eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim Que sou manso E humilde de coração E encontrarei Entenda bem Ela tem simplesmente Quatro pacotes Com onze canais de evangelho Quem não conhece Pede pra eles Que eles vão passar Aí é só você pedir pra eles Aí você deixa o nome E o telefone Pra que o pessoal da nossa TV ligar Você vai conhecer Canal da Bíblia Esse louco Estou lendo a Bíblia O show da fé O missionário De hora em hora Pregando Canal IIGD Estamos ao vivo Por ele agora Tem canal da juventude Que está em laço espanhol Né Predicando Lá a palavra de Deus Fala os irmãos hispânicos Então está lá E tem aí O canal 1 Que também tem mensagem Tem até mensagem de fora Para os pastores internacionais Pregando também Vai lá Você de casa 0800 201 4 mil 0800 201 4 mil Você também pode entrar no site Nossa TV .tv .br Deixa eu abençoar Deixa eu abençoar Uma criança que tem pra abençoar Cadê a criança que tem pra abençoar Ah não está Depois eu abençoa Depois eu abençoa Então não tem problema não Está bom Então traz aqui O bilhão Eu tinha que deixar aqui na frente já Deixa eu só lembrar vocês então Entenda Não esqueça de participar conosco No próximo culto Você estará conosco Em nome de Jesus Deus abençoe Glória a Deus Pessoal deixa eu apresentar Quem traz aqui pra mim por favor Sim